Fala pessoal, beleza? Pessoal é o seguinte, esse vídeo é sobre um case NVMe que eu comprei do meu amigo Marcelo da Emitec, tá? Que fica lá em... é... Perdão Lá em Fortaleza, tá? E vou mostrar pra vocês, porque eu não tenho o que esconder, porque esse endereço é o da Emitec, tá? Que é o do endereço do Marcelo, tá? Então, vamos lá Ele mandou pra mim com uma caixa bem... bem embalada, entendeu? Bem acomodada aí, tá? Chegou rápido, porque eu pedi pra ele mandar via SEDEX, né? Que chega mais rápido, tá? Então, vamos lá, vamos abrir a caixinha pra vocês aqui Vou tirar aqui, ó Só as proteções da caixa Tá? Ele embalou muito bem aí, porque sabe como que é, né? Vem por correio Então, tem que ser bem embalado Pra evitar qualquer tipo de problema, ou quebra, ou algo do tipo Tá? Então, vamos ver É, tô abrindo o contrário, né? O... Aqui Aqui E aqui Então, beleza Então, a caixinha tá aqui, tá? Vamos abrir ela aqui Ó Ó o cuidado, Marcelo, ó Muito bem embalado, tá? Plástico bolha, tudo Né? E aí, vamos abrir aqui Depois, vamos mostrar ali o funcionamento pra vocês, tá? Vem na... Vem no estojinho dele É o estojinho da Gbis Tá? Ó Estojinho de veludo Tudo onde você pode guardar aqui Aqui tem os cabos dele Tá? Que é o quê? É o cabo USB Importante, tá, pessoal? É um case Thunderbolt 3 e 4 Tá? Então, ele vem com O cabo dele Bem reforçado USB tipo C Pra você colocar no case E aqui você pode escolher Porta USB tipo A Ou USB tipo C Então, cabo Thunderbolt 3 e 4 Tá? Aí, vamos abrir aqui, pessoal Tadam! Tá aqui, ó Esse é o nosso Case aí da Gbis Tá? É o case da Gbis Né? Todo de metal Tá? Dissipação aí Bem robusta Porta USB tipo C Tá? É... Muito bem construído Muito bem feito Tá? É... Enfim E ele tem um LED indicador Que depois eu vou mostrar o funcionamento dele Isso que é bem interessante Agora, só deixa eu perceber aqui Pra eu ver a abertura dele Porque, essencialmente, é a primeira vez, né? Que eu tô mexendo no case Tá? Então... Deixa eu só descobrir, pessoal Como que faz Pra abrir ele, tá? Assim, pessoal Vamos lá Ele tem um hold aqui, ó Tá vendo, ó? Ele tem um pininho aqui, tá vendo? Aqui, ó Ó Ó Pra abrir ele, tá? Então, você vai colocar uma chavinha de celular Alguma coisa do tipo aqui Tá? Ó A abertura é pro baixo, tá? Aí você vai abrir ele Tá? Ele tem aqui o corpo dele Enfim Tem aqui o Thermal Pad Que fica Na base aqui Do... Do... Do controlador Pra refrigerar Tá? E aí, pessoal Eu vou transferir Esse case aqui, ó Esse case aqui da High Prime, tá? Ele é Thunderbolt 4 também Tá? Muito bem reforçado Totalmente de alumínio Tá? Ele tem... Você escolhe ligar ou desligar a fan dele Tá? Aqui, ó Fan desligado ou ligada Thunderbolt 4 Tem RGB no case Eu vou vender esse case aqui Pela metade do preço Paguei R$ 900,00 nele Vou vender por R$ 450,00 Novo com ano de garantia Tá? Vou abrir ele aqui, ó Esse aqui já precisa de uma chave pra abrir É uma maravilha Tá? Ó Você tira a tampa dele Tem o... O NVMe aqui Tá? Eu vou... Tirar ele daqui Mas com a chavinha certa Tá, né, Leandro? Senão não sai Deixa eu ver com essa chavinha aqui Porque se é a mesma Não, é uma chavinha menor ainda Tô colocando uma chavinha maior Ó Então, tirou o parafusinho Tá? Vou tirar ele daqui Vou fechar ele agora Vou fechar ele agora Aqui Vou fechar ele aqui Agora Vou colocar ele... Ah, tá Eu vou ser rosquei aqui de novo Eu fui até o final dele, né, pessoal Acabei É que na verdade Esse aqui eu lembrei agora Pessoal, faz tempo que a gente não mexe, né Isso aqui é um parafusinho Que você coloca no M2 e no NVMe Tá? E você... Você faz a conexão dele Tá? Deixa eu só Você faz a conexão dele aqui, ó Você põe no NVMe Encaixa a conexão aqui Aí parafusa no NVMe Aí você vem com a capinha dele Né Coloca aqui Aí você volta Com o parafuso O parafuso aqui Ele fica... Opa Hoje tá difícil, hein Parafuso aqui no case E pronto Tá? High Prime, ó Thunderbolt 4 Suporte é 40 gigabits de velocidade Quem quiser interessar Deixa eu chamar Vai ser metade do preço Tá? E se for fora de São Paulo Frete Por conta do comprador Tá? Mas aqui, ó Metade do preço de venda Não encontra mais barato Novo Sem uso Com um ano de garantia Bom, vamos voltar agora Para o case da Agibis Tá? Aí você vem com o NVMe Tá? Tem um... Tem uma... Uma travinha aqui Para você Travar o NVMe aqui Tá? Você vai fazer o que aqui, ó Você vai colocar Pode ver que tem um termal pad já nele Você vai Travar ele aqui Aí você vai Encaixar Essa travinha Tá? No NVMe Ou você pode colocar aqui Pode colocar aqui, ó Aí você vem aqui Tá? Uma travinha dele Encaixa ele, ó Pronto, ó Tá bem fixo, ó Não cai mais Tá? E você vem Como ele já tem um termal pad aqui E aqui Você vem já com ele de novo Tá? E aí você Encaixa aqui Encaixa aqui, né? Essa parte E pressiona Peraí, pessoal Deixa eu O que é novo Que a gente mexe a primeira vez Então uma surra, né? Vai tomar uma surra dele Aí, ó Encaixa aqui Pronto, pressiona Ele já fechou aqui Tá? Pronto Já tá instalado Já tá feito Já tá no NVMe Agora eu vou mostrar pra vocês É... A prática dele Tá? Como que ele trabalha Como que ele funciona Tá? É... Porque ele tem um procedimento Interno nele Que mostra pra você Até a porta A velocidade da porta Que você tá conectado Se é de alta velocidade Ou de velocidade baixa Pelo LED indicativo dele Tá? Então vamos lá Vamos seguir o vídeo aqui E mostrar pra vocês aí Como que ele Vai indicar pra vocês Essa parte Tá? Então vamos lá Bora comigo Pessoal Então aqui de volta No servidor Tá? Então temos o que aqui? Porta USB 3.0 Tá? 5 gigabit Tem uma porta Thunderbolt 4 E uma porta USB 4.0 Tá? Os cabinhos aqui Tem ele aqui Eu vou fazer o que? Deixa eu só pegar Um suporte Pessoal Pra colocar o celular Pra continuar mostrando Pra vocês Pera aí Ó pessoal Vamos lá Então Case aqui Tá? E as portas aqui Vou começar Pela mais fraca Que é a porta USB 5.0 5.0 5.0 ali Então vou conectar o cabo USB nele Dele mesmo Aqui Tá? Deixa eu mostrar ele aqui É mais fácil Eu vou conectar na porta Aqui Tá? Ó O LED dele ficou verde Tá? O LED dele ficou verde Piscante Tá? Ele tá piscando aí O LED Verde Tá? Ó Ficou fixo Já leu Já reconheceu Tá ali O LED Verde Tá? Então ele reconheceu A velocidade aí Da porta Ótimo Maravilha Tá funcionando Vamos desconectar dele agora Vocês estão escutando O barulho do computador Né? Vou desconectar dele Agora aqui Tá? Agora eu vou conectar Na porta USB tipo C Thunderbolt É USB Tipo C USB 4.0 Tá? Vou conectar aqui Ó Ela ficou azul Ó Tá vendo? Porta azul Fixa Tá? Reconheceu a porta Em modo Ó lá Opa Mas agora ele fez o que? Ele reconheceu Mas também mudou Para Verde Ele tentou colocar o azul Mas ficou em verde Por quê? Porque não é uma porta Thunderbolt Né? Ela tem Certas limitações Tá? Enfim Mas ó Reconheceu Já abriu aqui Funcionou Maravilha Agora vamos tirar aqui Maravilha Agora eu vou colocar Na Thunderbolt 4 Tá? Porta aqui Vou ligar Beleza Piscou Ó Thunderbolt 4 Ele tá azul Ó Agora mais Ficou verde Por quê? Porque as portas Da ASUS Ela vê se o seu dispositivo Ela trabalha Tá? Com Thunderbolt 4 Para vídeo Ou não Se ela não trabalhar Com Thunderbolt 4 Para vídeo Ela automaticamente Reduz Para USB 4.0 Por isso que sai De azul E passa Para verde Tá? Ele tem essa Diferenciação Agora vocês percebam Que esse case É tão bom Que nos Três tipos de porta Thunderbolt 4 USB 4.0 E na USB Isso aqui é 3.2 G2 Tá? Essa USB Tipo C Ele pegou A mesma velocidade Ele identificou Como o quê? Como alta Velocidade também Por quê? As três portas Têm o mesmo fluxo De dados Tá? E mesmo porque também Esse vídeo aqui É para mostrar Para vocês A cor dele Tá? A cor do funcionamento Dele Né? Eu vou fazer Uma Uma continuação Desse vídeo Mostrando o teste Na porta A Porta B E porta C Para vocês verem A diferença Tá? Mas como a ASUS Identifica que é um case Thunderbolt Mas ele não vai passar vídeo Ou transferência Altíssima nele Ele automaticamente Reduz a porta Para que você não danifique O case Ou equipamento Tá? Então eu já mostro Para vocês Na 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 prática Com o teste Do Crystal Disk Mark Tá? Em cada porta O que aconteceu De velocidade Em cada uma Beleza? Então Eu já volto Com outro vídeo aqui Testando As portas Beleza? Vamos lá então Do Crystal Disk Mark 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.